Olá Brasil, a paz do Senhor Jesus e a todo mundo que Deus nos abençoe a todos abundantemente. Quero fazer um pedido muito especial, nós estamos vivendo uma fase de muita luta mesmo para manter esse programa no ar e existe uma animosidade contra a obra de Deus. As pessoas têm dificuldade para ajudar, porque o exército do mal, ele tenta impedir a obra de prosseguir, de prosperar, de conquistar almas. E você que é de Deus, mulher de Deus, homem de Deus, você que é temente a Deus, não importa a religião, eu queria que você honrasse, que você tomasse posto o carnezinho, o boleto, você tomou a benção, que a oferta é simbólica de 70 reais apenas. Nós precisamos de um milhão de amigos honrando todo mês fielmente com 70 reais. Fielmente, uma das contas da Igreja Mundial do Poder de Deus, ou pessoalmente, uma de nossas igrejas, faça isso com muito esforço, peça o carnezinho. Tem gente que pode fazer doações maiores, empresários, comerciantes, fazendeiros, profissionais liberais, podem fazer doações maiores. Faça então.